Música Bom dia! Hoje é segunda-feira, seja o meu... Calda, hoje é quarta Calda Calda Sejam bem-vindos a mais um vlog Este vai ser um vlog de tentar curar a ressaca post-Disney Da Inês, claro, porque o Wilson parece não ter ressaca nenhuma O Melvin com certeza não tem Ou seja, nesta família eu sou a ressacada E então, vamos fazer uma maratona de filmes, mas filmes vintage Vamos pegar em filmes que nunca vimos Ou que vimos partes, mas que nunca vimos completos Ou que ouvimos falar, essas coisas assim Ou que nunca ouvimos falar, ainda melhor Desse tipo Antigos E... vamos ao Disney Plus ver Estamos a vê-los? Mas continuamos com os nossos filmes de Natal da Netflix Claro! Então é assim um vlog um bocadinho estranho Um vlog mas um bocadinho estranho Vlog mas edição vintage Disney movies Disney Vintage Movies Não sei como é que se diz isto Disney Vintage Movies É assim É qualquer coisa É qualquer coisa assim Filmes e professor E adivinhem o que é que nós vamos fazer? É caminhar a nova vida Caminhar Vá vai eu no passeio tão feliz Não quero saber de nada Não sei dos dedos Vamos agora lançar E vamos começar a ver o primeiro filme vintage Da Disney De 1979 Encontrei aqui um Que é o The Black Hole Eu nunca ouvi falar Diz que é de ficção científica Como não te parece? Quem é que já ouviu falar neste filme? Ninguém Não sei Mas é da Disney mesmo Não é sequer é da Star Portanto nós viemos aqui ao Disney Plus Podia estar enganado e ser da Star Mas não Disney Nunca tinha ouvido falar Mas pronto Vamos ver o que é que vai Diz aqui Ficção científica Trila Ação-aventura Parecia quase um comentário Quando eu dei por ele Mas depois percebi que era um filme Porque diz ficção científica Não sei o que Pá Tem qualquer coisa sobre robôs E humanoides E tudo isso assim Vamos ver Um clássico Dos Sci-fi Yeah Da década de 70 Parece as capas dos livros Vamos ver Se calhar é uma espécie de Qualquer coisa muito parecida com Star Wars Mas estamos a ver E para almoço Vamos comer massas Com Queijo No caso do Wilson Cogumelos Também Olha o queijo E vai começar o filme Que quão estranho pode ser este filme Acho que a tradução é muito Disney É A música é muito Disney Não tem nada a ver com sci-fi Um bocadinho mau Não é nada Um filme de ficção científica Não é nada Parece que vamos ver um filme de cavaleiros Não A ficção científica é a versão Disney É, ficção científica é um cavaleiro Bem Agora ao Star Wars também é Disney Não esquecendo Não esquecendo Que não foi sempre Mas não entende Grande Black Hole Estamos a ver o fundo de tudo É Black Hole Completamente É, se calhar é mesmo É uma coisa não está bem Isto é que é suspense? Continuamos a ver o filme E o Melvin acordou E... Ele está vidrado Vejam só Que dá toda a força para a frente Por causa do filme Oh Melvin, então Está muito intrigado Nós não costumamos dar tempo de ecrã ao Melvin Eu sei que isso é muito comum hoje em dia Mas nós não costumamos fazê-lo E... Pronto Depois há estes momentos De pura... Pura curiosidade Pura curiosidade sobre a coisa nova Que é o ecrã Não é verdade? Deve ser uma ficção científica Que tem sempre para estar assim Um bocadinho... Alucinado Ele arretou Estão a ver? Agora é vidrado na câmara Então um bebê segue o 21 Câmaras e ecrãs Então, já acabamos o filme E o que é que achámos Wilson? É... O senhor fica agarrado para tentar perceber realmente o que é que se passa Mas depois não se passa nada Pá, no início é assim muito interessante e muito intrigante Mas depois acontecem umas cenas assim um bocado maradas demais Tudo bem que há coisas que acontecem que nós já vimos outros filmes Porque é um filme antigo, é de 1979 e tudo certo Estamos aos pés disso Mas... Mais para o fim Assim... Não vou-vos contar o fim que não ouviu Mas assim... Um bocado psicadélico Que é estes 5 minutos de fim Não, mas... Mas mesmo... Mesmo... Antes... Não há explica... Parece que declararam a história para acabar, não é? Sim! Não há muita explicação para determinadas coisas É... Aí ficámos sem tempo... Acaba isso em 10 minutos e pronto Iá... Para ser um bocadinho assim de facto Cado estranho... Pronto... Pronto... É isso... E eu estou cheia de sono porque não dormi nada durante a noite Porque alguém... Recenou bastante... Não foi o Melvin? Sim... Iá... Sim... Foi o Melvin que recenou O Melvin dormiu muito bem já agora... Só que... Não dormiu... Não me deixou dormida às 4 da manhã e até de manhã Aff... Isso não conta Acordaste-te o primeiro... E antes também não dormiu porque alguém me estava a mandar coisas... Até estou com um tricólogo Foi o filme de hoje... Não sei se vamos ver mais algum... Porque eu estou... Muito cansada... São 20 para as 3... O Lil Santos sai para trabalhar às 5... Não sei se não vamos... Eu... Não vou dormir... Qualquer coisita... E eu também... O Melvin... Iá... É que também vai ver o Melvin a dormir agora... Acabou de acordar na sexta... Mas... Foi por bom... Né? Sim, o Melvin... Só estou a sentir gengivas no meu dedo... Estavas a morder a minha mão porquê? Bebés gengiva... Bom dia! Hoje é terça-feira... E eu estou assim um bocadinho... Porque acordei há pouco tempo... Enfim... Ontem... Eu acho que cheguei a dizer... Que para além dos filmes vintage... Do Disney... Que nós íamos ver... Iamos também continuar a ver os filmes da Netflix... Por isso... Ontem nós continuámos a ver o... Natal da Califórnia... A Luz na Cidade... Que é o fundo... O Natal da Califórnia... E eu tenho gostado de gostar muito dos filmes... Até... Sabe? Não sei porquê que eu estou assim na primeira vez... Do... Quando vi o primeiro Natal da Califórnia... Já há um ano passado... Acho que foi isso... Há um ano passado... Não sei porquê... Mas... Já devia estar muito cansada... De ver tanto filme... Nós tínhamos feito uma maratona de filmes nesse dia... Portanto... Deve ter sido isso... Mas eu estou a gostar muito desses filmes... Natal da Califórnia... Por acaso é até um filme bastante engraçado... E as estrelas da Luz na Cidade... Tem clichês na mesma... Esqueçam... Muito, muitos, muitos... Mas... Tem assim... Algumas coisas interessantes... Eu acho... Para um filme do tipo... E... Da Disney... Hoje... Ontem nós vimos o Black Hole... The Black Hole... Foi assim um bocado... Esquisito... Mas pronto... Interessante... Ainda assim... Pelo menos... Quem gosta de ficção científica... De... Achar engraçado... Pelo menos ver os cenários... E as personagens... Como é que... Eram os efeitos naquela altura... Porque... A produção... Não sei... Estava muito equiparada ao Star Wars... No meio de sentido... De... Época... De tempo... Não é? Não sei... Quanto tempo diferente... É que eles tenham... Uns 3 anos de lançamento... Mas isso não quer dizer... Que tenham sido feitos... No mesmo lado... Mas ainda assim... Este está muito... Malzinho... Comparado... Quando está no... Mas pronto... Avançando... Pessoas... Hoje... É... O... The Fox and the Hound... Desculpem... Mas a máquina... Está a lavar... Máquina da roupa... Então... Vai fazer assim um barulho... Então... É The Fox... The Fox and the Hound... Que cá foi trazido com... Papuça e dentuça... Era muito conhecido... Assim... Para pessoas um bocadinho mais velhas... Do que nós... Não sei... Um pouco... Não sei... Não era a geração acima... Isso é muito... Mas... Não sei... Talvez do início dos millennials... E... É engraçado... Esse filme... É... Eu o vi assim aos bocados... Só... Nunca... Nunca vi o filme completo... Então achei que podia ser uma grande... Aquisição... Para este vlog... Não sei... Por que é que eu estou aqui a entrevista? E... Também descobri que há o Papuça e dentuça dois... Por isso vamos tentar ver os dois... Não sei se nós conseguimos... Talvez o primeiro vamos ver... Se... Conseguimos vermos os dois... Mas não sei... Eu estou numa fase muito... Cansada... Não sei porquê... Há uns dias por acaso fiquei... Realmente depois da Disney... Férias... Precisam de férias... Férias com miúdos... Ahhh... Só meu bebê... Este o meu dia vai ser a lavar roupa... Tenho muita roupa para lavar... Vai ser... Ainda não acabámos o Natal na Califórnia... Já agora... Tipo... À noite... Porque estamos... Estou cansada de comer para a cama... Então acho que deixámos tipo... 20 minutos... Ou 25 minutos de filme... Mas estávamos... Estou cansada... Não... Tem que ser... E ainda por cima ontem eu não tinha dormido nada... Por isso... O Melvin já está a fazer a sua cesta da tarde... O almoço... Nós vamos almoçar... Muito que eu gosto de mostrar os pratos assim... Não é verdade? E vamos ver... O filme de hoje... Da Disney... Que é... The Fox and the Hound... Que cá foi trazido... Como para a passagem de Tussa... Como para a passagem de Tussa... Que... Que... Não sabem o que é que é uma raposa em português? Raposo e o cão de caça... Olha como é que eles chamam... Sim... Mas eu acho que eles eram... Foi nomes... É para ser do contra... Não sei... Nomes mesmo... É como chamar a Chipandeira... Ticketek... Não, não... Ah sim... Essa parte é... E por favor... Ticketek deles é que devia estar variado... Mas acho que isso tem a ver com... Ser mais fácil para as crianças dizerem os nomes... As traduções dos nomes... Eu não concordo... Tu sabias que... Há uns vídeos no Youtube... Que mostram... As diferenças... Que certos países incluíram nas personagens... Por exemplo... A Moana na Itália tem sardas... Por exemplo... E assim de coisas... Assim... Tipo... Sim... Ou mudam uma cor de uma camisola... Tipo... Why? A ficar mais bonito... Para eles... Já aqui está... The Fox and the Hound... E... Ele também tem o número 2... Que é este aqui... Por isso... A ver se... Depois vemos... Este filme é de 1981... Pessoas... Logo... Eu nem sequer era nascida... Logo... Mas acho que nós vamos gostar... É uma história sobre amizade... Tu sabias? Uhum... Não... 19... Tivemos problemas técnicos... E... Não vamos conseguir... Ver... O filme de todo hoje... Do Fox and the Hound... Porque... A net não dá... Estamos a demorar... Séculos para conseguir carregar o filme... Vimos aos pecados... Então... Eu não sei... Já atualizamos isto 35 mil vezes... Nem me levamos... Falta um tempo 50 minutos para acabar o filme... E o meu venho acordou... Por isso... É sempre muito difícil... E depois daqui a bocado... O Wilson vai voltar ao trabalho... Já são horas de jantar... E o Wilson convenceu-me a fazer-me... Mais hambúrgueres... Caseiros... O que significa que... É mais... Pum... Nesta casa... Não é? Hoje não está tão mal... Hoje não está tão mal... Mas eu... Vamos... Agora ver... O filme da Netflix... Que estávamos a ver ontem... Que não acabámos... Que é... O Natal na Califórnia... O Luz na Cidade... E como falta tão pouco tempo... Para acabar o filme... Pode ser que ainda consigamos... Continuar... O... The Fox and the Hound... Porque não conseguimos ver... A mãe estava muito em baixo... E depois o Lúcer foi trabalhar... Portanto... Foi impossível... Bom dia... Hoje é quarta-feira... E hoje... Supostamente... Iríamos... Fazer uma caminhada... Para a biblioteca... Mas... Não pode ser... Porque temos que ir às compras... Porque... Mas vou... Vou achar isto... Se calhar... Super estúpido... O Melvinho vai fazer 6 meses... Na altura de Natal... E como estamos reunidos com alguns familiares... Quer dizer... Os meus pais e a minha avó... Vamos... Vamos... Comprar um bolinho... Porque é tipo... Meio aniversário do Melvin... É um cheiro fazer... Um meio aniversário do Melvin... Porque não celebrar também os meios aniversários... Não... O primeiro meio aniversário... Obviamente não vamos festejar todos os meus aniversários... Mas... O primeiro eu acho que... Tem alguma importância... Não tem? Entretanto... Estou aqui... Espero que o Wilson venha... Do trabalho... Que ele deve estar mesmo a chegar... Mas eu... Ele disse que não quer ver o... Fox and the Hound 2... Então eu comecei a ver sozinha... Ontem nós começámos ainda a vê-lo... Só que... Ele é um spin-off... Ou seja... Ele é... O... O... O Copper... E o Todd... Que são... A Fox and the Hound... A Fox é o Todd... E o Hound... É... O Copper... Eles aqui são pequenos... Ou seja... É que... Durante o filme... Eles parecem pequenos... De vez... Até... Crescidos... E aqui eles ainda são pequenos... Portanto... É uma aventura... Que deveria estar dentro... Daquela linha cronológica... Dentro do primeiro filme... E eu sei o nome... O primeiro filme... É... É maravilhoso... E é muito emotivo... Tem assim... Muita coisa... Tem muita coisa... Não mente para ter mal... É feliz... É um... Um filme que acaba feliz... Então... Um... Um final Disney... Não é mesmo... Ok? Mas é muito emotivo... É assim tipo... Parece tipo o Bambi... Ou... O Dumbo... Tem assim... Partes de... Tem obstáculos da vida... Muito realistas... Eu acho que antigamente... A Disney tinha muito disso... Hoje... Eles não têm tanto... Para não chocar... Não sei se não será para... Para não chocar tantas crianças... Mas... De certa forma... Eu acho que... Seria importante... Voltarem a ter uns filmes assim... Não que eles... Não que eles... Não tentem... Recriar algumas coisas... Realistas... Só que... Ainda assim... Não é a mesma coisa... Sabem? Que antigamente... Não sei se antigamente... Seria mais pesado... Não sei... Se calhar agora é que é equilibrado... Eu não faço ideia... Esta é a minha opinião... Tipo... Não sei... Acho que antigamente eram mais dramáticos... Mas... Eu gostei muito do filme... Mas é que... Mó Bambi... Mó Dumbo... Pessoalmente... Mó Bambi... Gusta-me tanto a ver... Ah... Mas... Eu recomendo imenso... Se ainda não... Não tiver oportunidade de ver... Pelo menos o... O primeiro... O segundo... Não sei que estou agora a ver... Mas... Há uma grande discrepância de... Anos... Então o segundo... Já tem uns gráficos... Completamente diferentes... Eu recomendo imenso... O primeiro... Do Fox and the House... Acho que... Maravilhoso... Adorei... Foi tão... Surpreendente... São horas de almoço... Eu acabei agora de almoçar... E estou sozinha mais o Melvin... Ele está ali a brincar... Na cama... E... Com o Wilson foi trabalhar durante a hora do almoço... Inesperadamente... E vai trabalhar durante... A tarde... Menos até às 5 e qualquer coisa da tarde... Se não sei... Bem a que horas é que ele chega... 5 e meia... 6 horas... Ah... E ainda por cima... Ele não quis ver... O... 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 O Fox and the Hound 2... Portanto... Hoje era para vermos um novo filme... Mas não vimos... Se calhar vamos ver hoje em Itar... Não sei... E eu agora vou-me por aqui a ver... Com... O... O Melvin... Quer dizer... Que ele não vê nada... Então ao menos nunca quero muito saber... Não é tão fofinho... Com o seu brinquedo... Estás feliz, meu amor... Com o teu brinquedo? Pessoal... Hoje... Como o Wilson trabalhou durante o almoço... Como eu já tinha dito... E... Nós não vimos nada... Vamos ver... À noite... E vamos combinar... Em vez de ver um filme de Natal da Netflix... Somos um filme de Natal... Vintage... Da Disney... E já agora... O Fox and the Hound 2... Não é vintage... Porque... Eu não sei o que é preciso para ser vintage... Tipo 20 anos... Não sei... O que é de Kiev... Aquilo é para ir 2006... Um ou cinco as vezes... A sério... Também é vintage... Não é propriamente vintage... É quase... Mas não é... É a veia só... A veia só... Falta pouco tempo para ser vintage... Se for... Aí vi cerca de 20 anos... Enfim... São agora seis da tarde... E está na altura de fazer... Seis da tarde não... Ainda não são seis da tarde... Falta até que um quarto de hora... E... Vamos fazer agora a caminhada... De final do dia do Melvin... E vamos ter que andar bastante... Porque Wilson quer ir aos chineses... Comprar velas para o bolo dele... De meio aniversário... Olha... Coisa tão estranha... Eu sei... Pronto é isto... Estás feliz... Não estás Melvin... Estás feliz... Meu amor... Estavas-te a rir... Estavas-te a rir... Estavas-te a rir para a mãe... E agora ficaste a sair com a câmara... Não é? Estás gostando para andar... Estás gostando para andar... Olha como Wilson está... Chega a casa... Fica todo mole... Deite-se na cama... Ou ainda põe o bolo... E coloco-lhe as sapatinhas de Melvin... Morreste, Milly? Uhum... Morreste... Morreste... Sei... E pronto... Estamos a preparar o nosso serão... Para depois vermos mais filmes da Disney... Inés... O que é que estás a fazer... Esta hora... Estás a ver vídeos no Youtube... Estás a ver vídeos no Youtube... Estás a ver vídeos no Youtube... Inés... Queres dizer de quem? Brogan Tate... Pronto... Brogan Tate... Estas esqueci-me sempre do nome... Só me lembro da outra... Qual outra? Louise Pentland... E eu estou a fazer as pizzas... Hoje é pizza a acompanhar... Para experimentarmos uma pizza que a Inés comprou... Eu gosto muito de ver... A Inés gosta muito de ver... A Inés gosta muito de ver... É tipo o presserão... Não é? Eu vou fazendo o jantar... Outras vezes vai a Inés fazendo o jantar... Outras vezes vai a Inés fazendo o jantar... Outras vezes vai a Inés fazendo o jantar... Youtubers britânicas... Youtubers britânicas dizem a Inés... British... Outras vezes vai a Inés... I'm very very good in English... I'm very very good in English... Yeah ok? I can say that... I can say that... Diz até já amor! Diz até já amor! Já... Hoje vamos fazer uma noite de pizza extraordinária, porque encontrei uma pizza que parece ser tão boa. É tipo, não sei, é tipo pizza de três queijos, só que é, como é que se chama? Deep dish, recheado à massa. Deep dish, é tipo grossinha, como as de estilo americano. Tipo telepizza, telepizza nada, pisate. Tipo pisate, sim, tipo massa de pã. Sim, sim. E o filme que nós escolhemos é um misto entre Natal e Disney. Portanto é um filme de aula visa. Só que não é da Netflix, é da Disney Plus. E é vintage. Este filme é de 1985 e chama-se One Magic Christmas. Acho que é sobre uma mãe que, não sei, descobre a magia do Natal através da filha de seis anos. Nunca assim, mais ou menos. Clássico, clássico, clássico. E agora? What's up? Peace at night. Bom dia! Hoje é quinta-feira. Nós viemos aqui fazer umas gravagens... Umas gravações para o distrito de Leiria. Iamos de Itapidurso, aconselho-lhe vivamente. E ontem nós não acabámos o filme do One Magic Christmas, acho que é assim? Acho que era assim, não é assim? Magic Christmas, qualquer coisa. O filme do Disney. São tantos nomes parecidos já desses tipos de filmes. Natal. Estava a ver ficar muito cansados. Olha, eu gostei. Estão a gostar. Sim, nós estamos a gostar até. Acho que é um filme muito... Que vem de 1985 e nessa altura os filmes eram muito mais... Cozy. Quotidianos. Quotidianos. Ou seja, eles contavam uma história muito pouco cotidiana. Não era só esta cena, depois esta cena, depois esta cena. Não, era tudo dia a dia. Coisas banais. Havia coisas que aconteciam que não tinham significado para a história. Não eram necessárias, mas que faziam parte. E, pá, sério, eu gosto muito desse tipo de filmes. E que não acontece só num dia ou só num dois dias. Como os filmes novos agora. Que é o dia a dia das pessoas. Os filmes novos agora é tipo que tudo é... Vou espaciar. Vou comprar um presente. Encontrei o rapaz da minha vida. Agora eu não gosto dele. É tipo tudo bem gritante. É tudo só ações tipo... O teu dia é tipo feito de mega ações bem fixe. Sim, mas por isso é o que eu disse. É tipo sempre tal, tal, tal. E aquilo ali não é fluido. É o dia a dia da pessoa que vai contando a história. E às vezes são coisas muito simples. Com um toque de realismo mágico. Ele tem um toque de realismo mágico, não é? Porque tem anjos de natal também. Não é aquele da net, porque tem que ser. Mas muito melhor. Então basicamente é como eu tinha dito. É um filme em que... É uma família e a mãe não tem um grande espírito natalício. Ela perdeu. Nós ainda não percebemos muito bem porque é que ela o perdeu. Mas ela nem sequer deseja feliz natal às pessoas. E um dos desejos que a filha de 6 anos tem é que isso mude. Que ela passe a gostar mais do Natal. A acreditar no Pai Natal. A acreditar nas coisas, no espírito natalício, não é? E pronto. Essa parte é assim muito genuína, muito querida. Estou a gostar. Vamos agora almoçar. Não. Não. Não vais. Não vais. Vais, vais. Não vou enchar. E agora nós vamos aqui à Disney Plus para continuar o nosso One Magic Christmas movie. Há um pouco disseste o quê? Não foi One Magic Christmas? Foi. One Magic Christmas. Então pronto, acertaste. Acho que foi isso. Tem que dizer que vai atrás ver. E pronto. Cá vamos nós. No passeio de final do dia do Melvin. Todos os passeios, não é amorzinha? Sim. Hoje ao almoço já terminámos o One Magic Christmas. Foi um filme com um bocadinho de carga dramática. Mas eu gostei bastante do filme. Achei muito... Parece que é uma coisa que já foi vista muitas vezes. Mas de certa forma tem ali uma componente um bocadinho diferente. É muito familiar. Tem uma mensagem por trás. Não sei. Tem umas coisas assim... Peculiares. Que já se viram mas... Também é um filme de 1985, não é? Vamos ter isso em conta. Mas adoro o filme. E acho que gostava até de o rever. Hoje à noite. Nós estávamos a planear ver o Tron. Não é o Tron que muita gente conhece. Que é o mais recente. Mas o antigo. Estou com um bocadinho de receio de ver esse. Confesso. Parece-me um bocadinho arcaico demais. Para o tipo de filme que é. Mas... Tivemos vir a surpreender-nos e até vir a gostar. Não é, Wilson? É. Que se sabe. Estou a ficar muito escura e muito... Agora parece desfocada. Parece escura. Parece cor de laranja. Mas vocês sabem que nós estamos na caminhada. E agora anoitece. Muito rápido por isso. Aqui está o nosso jantar. Leitinho. Uma sandezinha de queijo. Uma sandezinha de três jantes. Mais chefe barbeiro. E ali vamos pôr o trono antigo. A dar. Não digas dessa maneira. Até parece-me mal. O original. O original. Isto é de... Pai da década de 80. Pessoas. Espera aí. Não tenho certeza. 85, 86. Espera aí. Pô. Grande soma. Esta coisa toda digital. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Já saímos com o Melvin. E já fomos à biblioteca. Normalmente todo dia a biblioteca é às quartas-feiras. Mas... Tivemos de cadear. Porque na quarta-feira tivemos de fazer coisas. Não é? E fizemos na quarta-feira. Ah, fomos ao recheio. Enfim. Já saíram um vlog sobre isso. Mas pessoas olhem. Estou aqui com cabelo esmelhado. Não liguem. Porque acabei de tomar banho. E ontem começámos à noite a ver o Tron. Que é um filme de 1982. Depois... Eu ontem disse 85, 86. Mas é de 82. Para corrigir. Epá. Pessoas. Assim, a história até parece ser bastante interessante. Mas os efeitos são tão maus. Porque obviamente é de 82, não é? Na altura era muito bom. Suponho eu. Mas... São tão maus. Que... Não sei. Tira um certo prazer de ver o filme. Mas coloca-me curiosidade para ver o recente. Eles fizeram um remake do Tron. Eu não sei se é. Eu acho que é um remake. Lúson é que já viu. É continuação. Hã? É continuação. É... Acho que... Não é bem continuação. Está qualquer coisa interligada. É tipo... Como é tipo o Jumanji. Não é a continuação. É tipo... Há uma ligação. Sim. Mas é uma continuação em termos de tempo, não é? Pois. É. Ou seja, não é a mesma história. Não é a mesma história. Está interligada. Como isso. Pronto. Também pode-se dizer continuação, de certa forma. É. Em termos cronológicos. Acho que sim. Não é uma... Não é um remake. Não é um remake. Pronto. Eu achava que era um remake. Mas não é. Parece ser. Porque o Wilson já havia um recente. Mas eu nunca tive assim muito curiosidade para ver o recente. Embora tivesse-se cruzado para os gráficos. Mas não tinha para mais. E... Pronto. Me dei de ver o Trono. Daqui a uns tempos dei de ver o mais recente para depois ver se... Pronto. Fazer comparação. E agora vamos almoçar. O Melvin está lá em cima a dormir. Vamos almoçar de bruxetas. E vamos ver o resto do Trono porque ontem deixámos 31 minutos por ver. E é isto. Foi um dia um bocadinho que acertivo hoje. Mas finalmente está a chegar ao fim. O Melvin já está lá em cima a dormir. O Juntar já está a ser feito. E nós vamos ver hoje. O filme que nós escolhemos é... The Black Cauldron. Ou como foi traduzido cá. Aquelas traduções maniasas. Título. Taran e o Caldeirão Mágico. No original é The Black Cauldron e a título é Taran e o Caldeirão Mágico. Tem-me dar uma dor de barriga. Com esse nome. Com esse nome tem-me dar uma dor de barriga. Com esse nome tem-me dar uma dor de barriga. Poucos. Estou aqui a ver na internet. Este filme é de 24 de julho de 1985. Foi quando ele foi lançado nos Estados Unidos da América. Muito vintage. Já acabamos. Já acabamos. The Black Cauldron. Eu não achei nada um filme para crianças. Achei-me muito desadequado. É bastante pesado na minha opinião. Em termos visuais. Não é que a história seja pesada. Mas é bastante... Dark. Como foi? Sim. Um bocadinho macabro. Um bocadinho macabro, sim. Acho que é uma boa palavra para descrever. Um bocadinho macabro. E pronto. E assim vamos encerrar este vlog. Um bocadinho macabro. Pois porque este filme até foi bastante... Subvalorizado, não é? Sim. As pessoas não sequer falam muito nele. Enquanto o filme dizem. Mas eu até gostei. Eu até gostei. Acho que achei até bastante engraçado. Esta também é boa. Sim. Eu gostei. Parece assim tipo um conto de fábulas antigo, não é? Sim. Sim. Pronto. E como eu estava a dizer, vou deixar o vlog por aqui. Obrigada por terem assistido. Espero que... Não sei, eu vos inspire a ver alguns filmes assim antigos. Se vocês gostaram de algum destes. Da Disney. Nunca se sabe os tesouros que nós podemos encontrar. E... Qual é que foi o que tu gostaste mais? Gostei muito do de ontem. O que foi? O Tron? Não, ontem foi o Tron. Antes o... The Fox and the Hound. Não, o... One Magic Christmas. Gostei muito desse. Gostei muito do The Fox and the Hound. Qual é que foi antes desse? The Fox and the Hound. Foi o primeiro? Sim. O não. O primeiro que nós vimos foi o The Black Hole. Depois foi o The Fox and the Hound. One Magic Christmas. Depois vimos o Strong. E depois o... The Black Cauldron. O Black Hole é engraçado, mas não era nada do outro mundo. Não, para mim foi o... Magic... Não sei quantos... One Magic Christmas. É, o One Magic Christmas. E foi este. Foi os melhores. Eu gostei muito do The Fox and the Hound e o One Magic Christmas. Mas este também é muito giro. Sim. Este fica em terceiro lugar. E é isto, pessoas. E pronto. Pronto. Estamos a dormir. Sim. E amanhã... Ou seja, vão saber se com este bloco sair já terá passado o Natal. Mas... Mas amanhã é a véspera de Natal. Portanto... Que ficam. Feliz Natal. Atrasado. Beijinhos, seus dois. Beijo. Até à próxima.